Perreti de cabeça, Payet, pra não deixar ela sair bateu de tri, Velinha Segunda posição, ó o cara aí ó, Dimitri Payet, se manda, vai à frente, abre o jogo A tabelinha, recebe de volta o piton, funciona, Payet pra ele, espetado Aí vem o Payet, ficou com a sobra, apenas protegeu, Atzo bateu de... Segue sendo titular, e a classificação de momento tá aí Vasco, de Verreti, com Payet pedido na área, Verreti rolou pra ele Fominha, garçom argentino Lá no segundo tempo, daí venceu, volta a redonda, mesmo que o Vasco vença aqui Vasco, não fica esperando não, tem um trabalho de bola Proteger só na boa Atzo, estica no fundo aqui pra Payet, pisou na bola, tirou da marcação, rolou atrás, olha a chance Galdames preparou, olha a chance no gol Chega um momento em que o Vasco, gigante como é De novo foi na bola, rasga ali por baixo pra ganhar E ganhou na boa, o esforza Payet, se manda aqui na frente Payet, Payet agora se... Vascaíno, repito, de contrato renovado Vai até 2028 o seu vínculo Olha o lançamento do Verreti pro Payet Ele disparou pra receber na área, braço erguido pra pedir o cruzamento do Payet Quem passa a ter a vantagem agora Por resultados iguais nas semifinais é o Nova Iguaçu Olha o Verreti, frente a frente com o goleiro... Ponta veio pro meio Aquela espetada lá pra Dimitri Payet Ergueu a cabeça, se desloca David Se atrapalha a Lusa, se atrapalha a Portuguesa Aí o domino do Payet Na esquerda Domina o craque francês Domina o camisa 10 do Vasco Matheus Carvalho Aí o Payet Lá no alto o Payet, ó Outra vez com liberdade Domina, faz graça Fazer o time jogar, mas criar Payet dominou o bico da área Bateu de trive ali Dentro e fora de campo Acesse sociogigante.com e associe Tabelinha David deixou passar De forma inteligente Olha o Payet Dribla também o juizão Dimitri Payet Pra David Entrou em velocidade David Pro Vasco Mas como não falar de... É um pouco menos marcador e mais criativo Payet Vem aí Dimitri Payet Partiu pra cobrança Bola fechada em cu Payet Aquela fatiada David Payet Recebeu Passou em velocidade Payet Viu aqui o Paulo Henrique Torsida idolatra Payet Payet reconhece esse carinho Como jogou bola Dimitri Payet Viu aqui o Paulo Henrique 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 Viu aqui o Paulo Henrique